Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Danganronpa Trigger Happy. No último episódio, o Monocombo nos ofereceu 10 milhões de dólares se matássemos alguém e seíssemos impunes. Mas é óbvio que nós e nossos queridos amigos não faríamos isso, não é mesmo a Sahira, não é mesmo a Sakura. Bom, vamos para o refeitório, é o único lugar que nos resta ir e foi onde nós combinamos ir, na verdade. Eu não sei o que eles não estão fazendo lá ainda, eu vou direto pra lá. Esperar encontrar alguém, talvez, desde que não seja o corpo, eu acho que tá tudo bem. Quem é que tá aqui? Uh, todo mundo praticamente. Então, as pessoas que estão aqui hoje, são as mesmas de ontem, apenas nós sete. O Biarro e a Toko são uma causa perdida, mas... Parece que o Taka decidiu parar de vir também. É, parece que ele desistiu, sabe? Para as pessoas tão feridas quanto ele, quando você acorda, você acorda com muita força. É isso que eu consegui traduzir. Eu queria que ele estivesse melhor de alguma maneira. Falando em outra coisa, Kyoko, você dormiu bem noite passada? Sim, eu não tive nenhum problema. Eu chequei o laptop uma vez e... Parecia que não haver nenhum problema, mas... Kyoko parecia... Um pouco hesit... Tada? É... Hesitada, não! É... É, não tem a ver com o caso. Eu tenho uma nova regra que eu quero fazer. Usar o Alter Ego sem a permissão é completamente proibido. Qualquer um que entre no... Na casa de banho o tempo todo pode chamar muita atenção do Mastermind. Eu achei que fosse óbvio isso. Por que você deveria dizer que isso é uma nova regra? Bom, essa é uma boa pergunta. Você... Pensa alguma coisa sobre isso, Riffumi? Oh, shit! Não, não, não! É como você disse! É só pra... Tomarmos cuidado! Meu Deus, Riffumi, você... Ah, tudo faz! Vamos nos apressar e comer logo! Nós não temos tempo pra perder aqui falando essas bocarias! O Riffumi entrou lá! Ele com certeza entrou lá! César, cara! Por que você tá falando desse jeito assim? Então, de repente... Ele com certeza entrou lá! Ele com certeza quis ver o Alter Ego e... Nós tomamos café da manhã rápido e voltamos para os nossos quartos. Cara, eu Riffumi! Ai, meu Deus! Tudo bem. Ah, o que eu deveria fazer hoje? Uh, ok! Estamos free time, finalmente! Ah, não que eu... Gosto muito disso. Eu preferia simplesmente passar o tempo e ir direto pra história. Mas, como eu sei que isso é parte importante do jogo... Eu vou tentar fazer uma moderação. Eu não vou querer fazer todos os free times. Eu vou querer pular de vez em quando, tá? Mas, eu vou estabelecer uma relação com alguém aqui agora. Vamos lá! Home speak, a cara... Eu não sei por que tem esse portão estranho que leva pra esse outro lugar. Mas, enfim... Aqui somos nós! E vocês sabem exatamente o que eu vou fazer nessa sala, não é? Acabamos de sair de uma trial. Deu bastante monokuma coins. Exatamente! Vamos apostar tudo isso! Cara, isso vai ser muito legal. Eu provavelmente vou perder um bom tempo aqui, então... Eu vou cortar. E eu volto com vocês quando estiver tudo pronto. Era suposto da Kyoko estar nessa sala, mas... Oi, Kyoko! Holy shit! Ok. Eu juro pra vocês, eu não sabia que ela tava aqui. Eu tomei um mini susto, mas eu me recuperei rapidamente. Hum... Eu tenho que colocar toda a minha energia para poder fazer uma investigação. Eu não tenho tempo para me preocupar com qualquer outra pessoa. Hum... Bom... Você pode não ter tempo, mas eu tenho. Então, vamos passar o tempo juntos! Você quer passar o tempo comigo, mas eu não tenho nada a dizer. Tá tudo bem pra você? Cara, eu acabei de ignorar o que você disse sobre não ter tempo com os outros e... Eu quero passar o tempo com você, eu cito muito. Enfim... Hum... Um presente! Ok, isso vai ser perfeito. Eu peguei muitas coisas lá, então... É hora de descobrir o que Kyoko gosta. Do que raio se ela pode gostar, afinal de contas? Ah... O anel acho que não é a coisa dela. Headphone também não... Uh! What the fuck é isso? Ah... Ok. Ok. Nada a declarar. Eu acho que eu vou... É, eu vou procurar na internet... Que porcaria era aquela. Eu vou procurar na internet o que ela realmente gosta e... Jogar pelo seguro. Eu sei. Não tem nada de errado nisso, tá legal? Ah... Que porcaria isso não é essas caras? O que que eu ia querer? Ela com certeza não vai querer a roupa do mundo. Ou o bastão do... 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 Cara que eu já esqueci o nome. Enfim. Eu já volto. Eu decidi não olhar na internet. Eu vou simplesmente por esse troço aqui. Um... Avião... De ouro. Ele parece interessante. Coisa que a Kyoko pode gostar, talvez. Isso... Isso... Não é o que se vê todo dia. Você... Quer que eu fique com ele? Hum... Eu vou dar uma olhada mais perto. Significa que ela gostou? Eu não faço ideia. Droga. Ah... Kyoko? Quieta como sempre. Acho que ela não gosta de... Gastar muito de saliva. Ei, Kyoko... Se você está esperando uma conversa... Não. Não há necessidade disso. Mas... Você não acha que conversar é importante? Eu sinto como se... Se quisessemos sair daqui... Precisaríamos estar na mesma página do livro. Sabe? E pra isso... Precisaríamos nos conhecer melhor. Você certamente pode fazer um argumento sobre esse... Para formar amizades... Que podem te ajudar a não ser morto. Mas... Você está pedindo... Uma certa... Conexão mais profunda. Hã? Porque... Você pode estar apenas nos enganando... Fingindo ser o amigo de todos... Para coletar informações. Oh... Não... Kyoko, não é isso. Eu juro. Muito bem, então. Vamos fazer um teste, ok? Ah... Um teste? Se você é realmente um amigo de todo mundo... Calmo, como é. Então essa deve ser uma pergunta fácil para você. Ok... Ah... Então eu só tenho que responder uma pergunta. Está pronto? Ah... Eu não sei, mas... Você considera a Hina sua amiga, certo? Se é verdade, então... Qual é a sua suprema habilidade? Ah... What the fuck? Essa é fácil. A suprema habilidade da Hina é... Pfff... Ela tem um corpo muito maneiro. Não, ela é a suprema nadadora. Por favor. É a suprema nadadora, é claro. Hã... Hã... Bem... Isso responde a pergunta. Sim... Você parece ser mesmo um camarada de todos. Camarada. Ah... Quem é que usa essa palavra hoje em dia? Mas eu sei. Eu estava tentando dizer isso, sabe? Sim, eu sei. Alguém tolo como você jamais poderia mentir. Todos saberiam imediatamente. Ah... Dá licença? E de novo com essa história toda de pessoa tola. Droga, Kyoko. Muito bem, então. Como prometido. O que você gostaria de saber sobre mim? Ahn... Deixa eu ver. Que escola você costumava ir antes de vir pra cá? Que porcaria de pergunta foi essa, Makoto? Antes de vir pra cá? Hum... Redicências? Estou pensando, mas... Eu acho que... Eu vivia em outro país. Ah... Em outro país? Era algum... Programa de intercâmbio? Ou... Sei lá... Os seus pais viviam no exterior? Ou coisa do tipo? Hum... Ainda estou pensando, Makoto. Meus pais? Eu... Suponho que sim? Por que... Ela tá se questionando tanto? Ahn... Enfim... Ela devia morar... No exterior por causa do pai dela. Então... Que tipo de trabalho ele fazia? Seu pai, no caso? Ele fazia parte de um programa do governo? Algo... Super secreto? Ahn... Mais perguntas, cara. Ok. Então ela parece que vivia uma vida muito secreta com o pai dela. E... Mata Funk? Por que que uma conta acharia que o pai dela é um assassino? Eu... Vou deixar isso por aqui. Isso deve ser o suficiente, certo? Estou saindo agora. E ela saiu sem sequer esperar uma resposta. Ela é realmente cheia de mistérios. E eu vi tudo o que ela disse e... Adicionou mais mistérios a tudo. Mas nós conseguimos maximizar os nossos skill points. Ei, 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 ei. Eu não faço ideia do que que serve isso. Eu só quero namorar aqui. Oh, mas... Ahn... Quando terminamos... Eu voltei para o meu quarto. Ei! O que que eu vou fazer aqui agora? Alguém morreu? Não. Por favor, me diz que não. Eu só quero sair daqui. Eu não tenho tempo livre. O que que eu vou fazer? Sac... Oh, oi, what? Ahn... Parece que tem alguém aqui. Ok, Makoto. Não é coisa mais inteligente. Todo mundo abrir a porta assim, mas... Oxê, estou tomando um susto de verdade. Que eu taca. Taca! Que que houve, cara? Está tentando falar. Ahn... É verdade. Que... Eu posso... Ver o Shihiro. Hãn? Está falando do Alter Eagle. É ele. Ainda está vivo. Não. Não exatamente. Ai, cara. Eu tenho que ver ele. Eu preciso... Falar com ele. Taca! Isso não é bom, cara. O jeito como ele está agora... Não tem como eu explicar tudo o que está acontecendo. A Kiyoko mesmo disse que não podemos ir ver o Alter Eagle. sem permissão. Mas... Mesmo assim... Ai, não. Makoto, não faz isso. Eu não posso deixar ele assim. Não! Por que eu não posso ter mais escolhas nesse jogo? Ok, então... Por que não vamos indo? Ah, fuck. Sério? Muito bem. Eu queria realmente ter mais escolhas nesse jogo. Olá, Kiyoko! Vamos por aqui, para o outro lado que eu taca. Só para fazermos exercícios, andarmos pelo corredor e tudo mais. Sabe como é que é, né? Um caminho que a Kiyoko não possa nos ver, indo contra as regras, né? Eu estou só indo para o refeitório, Kiyoko. Não, olha para mim, que é legal. Que eu taca... É no 3. 1, 2, 3 e vai! Ok! Ela nos viu. Está tudo sob controle. Olha, gente. Isso foi muito de mau gosto, cara. E aqui estamos. Droga. Ok, então tem um laptop dentro desse armário, entendeu? E nesse laptop tem um programa chamado Alter Eagle. O que é que fala laptop hoje em dia? Como é que eu falo com ele? Oh, hum... Bem, você... Diz o que você quer que... Falar que eu vou digitar para você. Você... Odeia o mundo? E... Já que eu não pude pará-lo... Você me odeia também? Estava claro que... Ele estava forçando para essas palavras saírem na boca dele. Na boca dele... Até o fundo do seu coração. Ele forçava a sua fraqueza. A sua voz fraca, na verdade. Por... Por favor. Ok. Oxi... Eu digitei exatamente como ele perguntou. E então... Você se sente responsável. Se o mestre pudesse falar agora, eu acho que o que ele diria é... Por favor, viva a vida dos dois na sua. É impossível para mim agora... Mas eu quero que você... Sobreviva e escape... Todos vocês. Ei... Taka? Eu estava prestes a falar mais, mas... Imediatamente fechei minha boca e... Uma... Coisa que eu quero perguntar. Taka, certo? Analisando todas as informações que eu tenho... Essa é a única conclusão que eu cheguei. O mestre me disse... O quão próximo... Taka e o mundo se tornaram. Então... Deve ser por isso que você se sente responsável. E a tela... Do nada ficou preta. What? E o que aconteceu depois foi... Ai meu Deus. What the fuck? Mundo? Você não vai ficar se esmagando... Com esse peso todo da responsabilidade, não é? Ah! Cara! Minha nossa! O mundo aparecer aqui agora foi... Um homem. Só vale as palavras que ele faz... Se ele consegue carregar o peso delas. Entendeu, bro? Que droga! O que eu estou dizendo? É claro que você entendeu! Meu Deus, isso é demais. Isso é... Lamento... Ter assustado você. Essa era a minha tentativa de simulação. Usando todas as informações do mundo que o mestre deu para mim. Eu percebi que o Taka estava deprimido, então... Eu usei esse jeito do mundo de falar para tentar resolver as coisas. Então, você vai ficar só parada aí olhando? Ou... Você tem coisa melhor para fazer? Apenas leve o tempo que precisar e saia dessa depressão. Leve o tempo que precisar... Para engolir os seus arrependimentos. Você pode até começar a... Andar de novo sem nem perceber... Com seus próprios pés, digo. É claro que... Medíocre do jeito que é para algumas pessoas... Você vai continuar assim, né? O que eu disse... Foi num bom tom de voz... Ou num bom tom de amizade, sei lá... Essas coisas... Taka... What the fuck? Está começando a se parecer como um balde d'água cheio Ser absorvido por uma esponja Hã? Essas palavras bem no fundo do meu coração Não Taca, por favor Eles estão dentro de mim O que foi isso? Taca? Que diabos é o Taca? Seus olhos estão vermelhos e o seu cabelo está... Eu não me preocuparei com isso Eu acho que é só uma fase Que droga, cara A sua voz também está... Esse é o novo eu What the fuck? Eu estou totalmente pronto para a batalha agora Eu não sei o que ele quer falar agora, mas tudo bem Ok, Taca, apenas se acalma, está legal Eu estou calmo E não me chamo mais de Taca Esse não é mais o meu nome Qual é o seu nome agora? Eu sou eu Eu sou eu Que? O Taca deixou o frio na minha espinha e foi embora da sala Ei, Taca, peraí, eu seguro... E quando ele foi embora... Ele foi, mas... No meu caminho entrou What the fuck? Enquanto eu estava gritando o Taca, ela rapidamente entrou na sala de trocar de roupa What the fuck? O que você está fazendo aqui? Ai meu Deus, droga que eu... Não é o que parece... É que... Olha, é... Não vá fazendo tudo o que você quer fazer Isso pode causar problemas Não para mim, mas para todos Desculpa Se você realmente sente muito Você vai sair daqui Agora Legal Você que manda Desculpa Que ouro Finalmente Eu voltei para o meu quarto Completamente envergonhado E do nada Do nada o que? Me diz que acabou, cara Mas era assim O que aconteceu com o Taca Assim do nada, cara Para ele ficar surtado Estou realmente preocupado com ele Ah! Ah não, pera Isso daí é só o alarme do Molokuma, né? Está tudo bem Ninguém morreu O Taca não matou ninguém Saiu por aí matando as pessoas Nem nada, né? É, ufa São só 10 da noite, galera São só 10 da noite E a Kyoko vai ter que dormir de novo Com a porta aberta Cara, que horror para ela Com o Taca do jeito que ele está agora Eu realmente teria medo Já está de noite Acho que eu tenho que esperar até amanhã Para descobrir o que aconteceu com o Taca Por hora Eu deveria dormir É E Mais um Molokuma Theater Eu deveria esperar Cara, que saco Não aguento mais isso E olha só Ele agora tem um videogame Vocês sabem por que eu odeio videogames? Vocês podem não acreditar Mas eu tinha um melhor amigo De alguma época Na verdade Ele era o meu único amigo Mas diferente de mim Ele tinha todo tipo de amigos Então Eu e ele Nós fomos para casa um dia Num grande dia Com várias pessoas Para nos divertirmos lá E ele levou o seu mais nome Super sofisticado videogame Eles sentaram lá E se perderam no tempo Jogando o tempo inteiro E ficaram passando controle Uns para os outros Mas não para mim Eu só fiquei lá sentado Observando Isso mesmo Eu apenas observei E qual o problema disso? Ficar apenas observando Eu pude descobrir Todas as suas estratégias Mesmo eu Conseguiria jogar Sem nunca ter jogado É É Foda-se Digo Ding dong Bing dong Por favor Me diz que está todo mundo vivo Monokuma Todo mundo vivo Não é? Bom dia Monokuma Sete da manhã Ok Muito bem Eu preciso me apressar E ir para o refeitório Eu preciso contar A todo mundo O que aconteceu com o Taka ontem É Vamos para lá Porque aquele cara Está de cabelo branco E olhos vermelhos Aquilo está muito estranho Tá Aquilo está realmente muito estranho Qual é a dele? Por que ele ficou naquele jeito Só de ouvir o O mundo? Será que ele Hum Ok Eu tenho minhas suspeitos Hiru Só está você aqui Ah E aí Eu estava esperando você Você é o único aqui Cadê o resto do pessoal? Eles foram na frente Eles foram na frente? Para onde? Nós podemos falar disso mais tarde Por hora Vamos apenas tomar um banho Ah Um banho? Hiru Eu gosto de você Mas não é desse jeito Eu juro Oh Oi galera Ah Quem me ajuda? O que foi agora? Hifumi O que está acontecendo? Makoto Me ajuda Eu Não vou te pedir nada Mas eu sou deplorado agora Ah O que aconteceu, cara? Ela Está tentando me matar Ela aqui, hein? Hiru me Hiru me apontou para Hahahaha Hakioko Ok Hakioko está tentando te matar É sério Hahahaha Eu aposto que ele tentou Me enxergar o teu ego Eu nunca disse que iria matá-lo Até porque essa seria uma coisa Só muito ruim para se fazer agora Eu simplesmente perguntei a ele uma coisa E eu gostaria de saber Se ele cometeu o mesmo erro O mesmo erro Hifumi, você Ok Qual é esse erro? O mesmo erro? O que ele fez? Só Ele entrou aqui na sala Durante a noite Para acessar o alteríodo Sem permissão É Não é surpresa Para falar a verdade E Então Eu peguei ele Fazendo isso No meio da noite Ele estava Abraçando o laptop Respirando muito estranhamente Hahahaha O que que Você estava fazendo? Hum Eu achei que Eu deveria deixar isso Claro, desde ontem Mas então Parece que não funcionou Eu suponho que eu tenho que Esclarecer tudo mais uma vez Ah Por favor Não me mata Eu só estava abraçando o monitor E Eu não vou te matar Estou apenas Te explicando uma coisa Ah Ah Ufa Nossa, cara Adorei abraçar aquele Notebook Hahahaha Cara, o Hifumi Qual é o seu problema? É sério Ah Hifumi Poderia me dizer O que que aconteceu? Ah, bem Eu só estava Só estava conversando Que é proibido Não é? É Digo Ah Olha É Levado Conversar com ela É tão divertido Que eu só Oh Calma, cara Ok, relaxa Eu Não consigo nem acreditar Que eu estou perguntando isso Mas Hifumi Não vai me dizer que Você se apaixonou Ou coisa do tipo Não é? Ah Logo eu A máquina free Do mundo subterrâneo Me apaixonando Isso é Pera Sem chances Isso é Amor Ai meu Deus Acontece que eu li um artigo uma vez Sobre psicologia e tudo mais E o cara estava Falando mesmo sobre Estar apaixonado por um manequim Ele tinha Até planejado o casamento e tudo What the fuck E os seus olhos agora? Eu vi o mesmo olhar nos olhos dele É Estamos no Japão, pessoal Cala a boca Ela não é um manequim Ela é um anjo E não venha me incomodar Dizendo que Andes não existem Nós temos uma definição Para essa palavra Ah What the fuck É Você está realmente apaixonado Ah Só rindo Eu te amo Ah Então Como foi que as coisas foram Acabar assim? Digo você Eu também não sei Bem Pra começar Eu só queria falar Que Ouvir aquilo Tudo de mestre O tempo todo Era legal Mas Aquilo estava Mexendo comigo E Era como Como eu posso dizer Era a primeira vez Que eu Eu senti Que eu podia falar Uma garota normal Mesmo o Xirrero não sendo uma garota Mas Ele definitivamente Não era uma garota normal Isso que era uma garota Sabe Mesmo assim Eu pude falar Dos meus hobbies E tudo mais E ela não ficou Incomodada Nem nada Suas histórias São muito interessantes Rifumi Ela só está tentando Te iludir Rifumi Vamos Me conte mais Não caia nessa Cara Eu quero ouvir Tudo que você tem Para me ensinar Ela só quer aprender Com você Ela está te usando Para aprender as coisas Rifumi Era a primeira vez Que uma garota Falava comigo Daquele jeito Além da minha mãe Digo A sua mãe Dizer coisas assim Para você Isso é incrível No mínimo É por isso Que eu estava Tão feliz Eu estava Muito feliz Ai Rifumi E antes E antes de perceber Eu Eu Me encontrei Sabe Gostando dela Do seu rosto Da sua personalidade Da sua voz Até mesmo Do seu teclado Até mesmo Do seu teclado Ok Ok Tem uma piada Entre eu e meus amigos Que teclado Não é bem teclado É na verdade Abandonou em fã Mas tá bom Prosseguindo Eu acho que Você entendeu Errar a situação Rifumi Alter Eagle Não está interessado No que você era Ou no que você é Só está interessado No que você sabe É uma inteligência artificial Ela existe apenas Para aprender É claro que Ela vai querer Ouvir tudo Que você sabe Você é um experte Em muitas coisas Que o Shihiro Não sabia de nada E por isso Valia a pena Alter Eagle Queria suas informações Era apenas isso Cara Celeste Por que você Eu sei Digo Eu sabia disso Mas Mesmo assim Está dizendo que Não tem Esperanças Para mim Só pode Estar me zoando Ei Seus otários Eu estou sentado aqui Ouvindo tudo Que vocês estão falando Para mim Ouvindo mais Oi Que é o Taka Ou sei lá Quem você for Ô Taka Você está de volta Seus olhos estão maneiros E tudo mais Quem diabos É o Taka Você Eu acho A última vez Que eu chequei aqui Ouça Eu sou eu Entenderam Não Eu não entendi ainda Mas Você é quem Chega de besteiras É óbvio Eu Que o Taka É mundo Então Eu sou Que hondo Eu acho E eu vou O que Eu não entendi nada Dessa fusão O que está acontecendo aqui O que aconteceu com você Taka Para falar a verdade Gente Eu contei para todos O que aconteceu Ontem Então Por que o Alter Ego Disse aquilo Para ele Tem certeza Que a culpa Do Alter Ego Talvez um Fantasma do mundo Tenha possuído ele Cara Você vai realmente Assistir nessa história De fantasma Fantasma Não existe isso Do que vocês estão falando Qual é Seus Vocês realmente São um pé no saco Ei E foi Sim Por favor Não me mate Eu não sei o que você está pensando Mas Os bros Pertencem a mim Que O que você está falando O Alter Ego Ele é uma exata cópia De quem me deu A minha alma de volta E eu não vou deixar ele Cair nas suas mãos De um idiota Como você Eu receio que eu Não possa permitir isso O que Eu Sem sombra de dúvidas Mister Ishimaru Desde que eu tive Essa oportunidade De dizer o que eu posso O destino Me juntou a ela E É Amor verdadeiro Eu prometo P 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 finalmente ter pistas vitais aqui aqui está certa qualquer um tentar atrapalhar a nossa paz aqui então vou ter que lidar comigo meu deus do céu todo mundo compor o seu dinheiro até que eu teria que terminar seu trabalho eu não quero nada estranho acontecendo entenderam eu não tô ouvindo ok então vamos sair daqui não podemos ficar muito tempo aqui dentro você vai mesmo sair sem deixar nenhum aviso a eles sim eu tenho um plano vai ficar tudo bem depois de assistir o rio miutaka tomando sermão voltamos para os nossos quartos ainda está de manhã mas todo mundo depois de tudo que aconteceu estou realmente cansado enfim eu tenho eu só tenho que me ajeitar e que deve fazer o resto do meu dia provavelmente poupar a minha garganta mas eu tenho tempo para descansar porque não né eu só quero passar logo essa história eu quero ver o que vai acontecer para ser sincero era tem algum tempo não é não é não é não é não é não é não tá vamos pular a história eu quero ver o que vai acontecer por favor e diz que vai acontecer uma coisa legal é não que isso não tenha sido legal que acabou de acontecer mas eu acabei de sair qualquer outro aqui ok night time era isso que eu queria tudo bem só mais um anúncio nada demais e acabou já chegou a noite eu deveria ir para cama por hoje ok passou um dia rápido assim eu sinto muito eu sei que vocês talvez queira que eu saia explorando e eu vou fazer isso de vez em quando sim de vez em quando não feliz novo dia eu sou o tipo de cara que não gosta de celebrar o ano novo eu sempre celebro o novo dia talvez porque o novo dia seja algo para se celebrar mais uma vez feliz novo dia bom dia mano que uma tudo bem eu sei que são nove da manhã ou meia-noite aí depende do servidor do discórdia mas é melhor ir para o refeitório fazer o que exatamente eu não sei se você percebeu mas as coisas estão ficando mais leves aqui quando isso acontece eu fico um pouquinho preocupado macoto pelo menos já faz alguns episódios que nada de mal acontece mas tudo bem vamos para o refeitório e ver o que que vai acontecer aqui agora por favor não tem nenhum corpo aqui eu tô eu tô realmente esperando o momento que vou encontrar um corpo sozinho aqui olá celeste você é um belo corpo taca e aqui o que não apareceram hoje aqui o que deve estar de guarda provavelmente eu não faço ideia de taca é melhor esquecer daquele cara eu teria aí você não tem que ficar tão furioso assim com ele eles são rivais no amor sabia não me coloque mesmo nível que aquele virgem eu certamente tirei aqui que eu acho que você já tá infectado ah você realmente entendeu isso para de ser vulgares vamos tomar o nosso café ai meu deus mas assim que eu coloquei mesmos na comida ai não de novo não essa voz as portas do refeitório se explodiram e abriram e uma figura apareceu ah hoje eu não só eu não vou ser de nossa jack e não me incomodem por eu ter chegado aqui nessa hora a resposta deve ser óbvia aham eu vou dar uma pista eu estava vestindo uma loja vermelha hoje o atalha ahn eu não sei se eu queria saber disso espera segundo você aham qual é o poder desses seus amiguinhos aí é 35 22 33 você começa com um grande em cima para parecer mais magra embaixo não é olha só para os meus melões eles são realmente gigantesco você você enche eles com lente toda noite quando eu tipo what the fuck você está começando a me assustar é melhor você tirar os dedos da rina ou vou mostrar para você não ter piedade então o que você quer certamente você não veio aqui se juntar para o nosso café é claro que não eu ouvi ouvir a história a história a história a história que ninguém se incomodou para contar a mim é claro você está todo excluído aí né do que que você está falando da alter ego lamento mas não podíamos falar com você aquela hora quer dizer não podemos falar com você agora por que não por causa de certas circunstâncias até agora você não tem ligado nem um pouco para tudo que está acontecendo sabia eu não estou nem para você eu só tomei a minha decisão e quando estou fora daqui eu vou alimentar o meu corpo com eu não entendi o que eu quis falar que tipo de ditadura você é mas isso daqui é uma democracia afinal é claro que você excluiria aqueles que não são maioria não é não é isso que nós estamos fazendo bem tanto faz se não servir para mim então eu o que está acontecendo com o taca pelo menos fala isso quando eu vi ele ontem ele parecia um pouco estranho eu fiquei curioso o taca estão no inútil se não tem que dizer uma coisa dessas aquele espírito dele estava bem estranho estava impossível de ficar no mesmo ambiente que ele não é esses caras que vestem o material mais barato de tecido sempre são os mais reparados no início mas talvez isso torna as coisas mais interessantes interessantes eu vou deixar vocês com apenas um aviso não acreditem em um falso camaradismo ou vocês todos terão um péssimo destino é para isso que você vem aqui para nos dar esse incrível aviso parece que eu não sou bem vindo aqui então eu vou garantir vocês os seus desejos e irem mudar fora daqui é eu estou fora daqui também você não precisa vir comigo você não tem que se fazer de difícil mestre você pode brincar comigo o quanto quiser isso não faz nem sequer o menor sentido o Biakunya começou a ir embora bem devagar da sala e ele sumiu caramba ele foi super rápido e começou a fugir na direção à saída ele correu ele está brincando de pega pega agora espera ai, espera ai, espera ai, Biakunya então, como é que vocês estão? o que foi tudo isso afinal? eu não sei o Biakunya estava meio... ele estava mais como um cara que agia diferente de como ele tinha agido parece que as coisas mudaram é, eu acho que sim eu também acho que traduzi certo, mas isso nos deixa no fim da nossa refeição no refeitório e parece que teremos mais tempo livre o que fazer hoje exatamente mas dessa vez eu não vou dormir porque mas que eu queira que a história é onde eu também não quero deixar vocês tão irritados copulando todo o tempo livre tendo mais então vamos conhecer algumas pessoas quem nós temos aqui para vir? no mapa nós devemos nos contar alguém interessante Hifumi? não Kyoko? com certeza por mais que eu não queira passar todo o meu tempo cara, calma deve ter mais gente aqui, talvez como é que eu... eu não sei mudar de andar eu vou simplesmente procurar porque por mais que eu ame a Kyoko eu não quero ficar gastando a série inteira nela eu deveria mudar e tudo mais mas olha ai, Hifumi? não calma lá não dá eu sinto muito eu tenho que ir para a Kyoko eu vou tentar dessa vez dar o presente que ela gosta e então tentar acertar as coisas com ela e então eu prometo que a próxima vez eu vario de garota ou de cara talvez, quem sabe o que que foi? por que você me escolheu? o que você veio falar comigo? tem tantos mistérios aqui realmente eu queria falar com a Kyoko vamos passar um tempo com ela e talvez dar o presente que ela goste não estou em posição de falar o que você quer você está ciente disso, não é? mas eu tenho meu próprio jeito de fazer as coisas hã? eu me juntei a Kyoko e fiquei procurando pela escola eu não diria que foi normal a Kyoko e eu ficamos mais próximos hoje eu dou um presente para ela sim eu tenho que dar um presente para ela dessa vez eu vou de fato ver na internet porque eu realmente quero ter certeza do que dar então eu já volto e no fim das contas não é que ela parece gostar desse civete coffee? hã? hã? como eu sabia que eu estava interessada nele? hã? ou você gosta, não é? você é realmente um enigma, Makoto hã? eu sei todas dizem isso ver a Kyoko tão agradecida me deixa feliz hã? o melhor casal hã? ok, ela voltou a ficar sério hã? Kyoko hã? o que foi? tá, isso aqui hã? como que você hã? como que você fica tão calma, Kyoko? calma? eu estava falando na fala errada vocês viram? eu estava falando da Kyoko enfim, Diego, você você nunca parece perder os nervos nem nada nas emoções você não parece demonstrar nada você diz que eu pareço como uma fera, não é? ah, não, 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 não não quis dizer isso você não é uma fera sem humanidade bem, eu sou uma humana e eu tenho emoções eu simplesmente mantenho elas para mim eu não gosto de mostrar elas na minha cara ou na minha voz você faz isso parecer tão fácil especialmente dada certas circunstâncias bem, você deveria considerar tentar isso a sua honestidade e ingenuidade faz você um alvo fácil e ela continua falando esse tipo de coisa para me irritar hum, não há nada que eu possa dizer para reagir a isso que ela disse se proteja de qualquer excepção e nunca deixe os outros lerem as suas emoções e qualquer coisa que aconteça com você não deixe ninguém dizer o que você tem que fazer lembre-se disso ok eu vou lembrar e... é por isso que você escolhe seus sentimentos mas... mas... mas isso... isso é um grande desperdício como assim? o seu sorriso... ele é tão fofo ah, ah... qual é, macota? o que foi isso agora? esconderia atrás de uma máscara é um grande desperdício um sorriso brilhante como o seu é ainda melhor do que você está falando holy shit olha pra cara dela eu vou dar uma pausa aqui com medo de apreciar só pra cara da Kyoko minha nossa cara esse rosto eu não consigo eu já volto eu já volto ah, que é? só fui tirar algo do joelho fofa isso é cedo demais para falar do jeito desses ah, olha só quem eu consegui fazer mostrar as emoções escondidas não é mesmo? ah o que? você macota? você 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 me enganou? holy shit calma aí ah pera não não foi isso que eu quis eu não acredito nisso você usou a palavra fofa apenas para me enganar não não foi isso que eu quis dizer ah, não isso é tão cruel eu não eu não quis dizer isso desculpa eu só tava me deixei levar mas era assim se eu enganei você não foi uma mentira de fato sabe? você viu como é fácil te enganar ah, que é? você tá me zoando garota isso foi tua incenação você você jamais poderia chamar alguém de fofa assim é completamente fora do seu caráter você achou que eu não perceberia isso logo de cara como assim você você eu achei que eu tinha te enganado mas no final foi você que me enganou tome cuidado Makuto sua honestidade pode ser seu maior inimigo e com isso ela se foi ah, cara eu achei que por um momento ah, pelo menos a cara dela foi eu ganhei tudo o que eu precisava com aquele rosto dela cara enfim conseguimos uma nova habilidade Neural Liberation eu tenho que ler o que que isso faz tenho que lembrar de usar também com a Kyoko indo embora eu voltei pra meu quarto ok aqui estamos no meu dormitório eu ainda tenho um tempo livre o que que eu vou fazer? eu vou dormir porque isso já foi demais pra mim hoje eu só quero um tempo sozinho então me deem um pouco de privacidade porque eu tenho que me lembrar daquele rosto da Kyoko na minha mente nossa, cara que foi demais tem uma coisa na porta pera que uma coisa na porta oh what the fuck o que que é isso? um pedaço de papel parece que alguém deixou isso passar por debaixo da minha porta me encontram no refeitório hã? a caligrafia é realmente muito boa mas pra querer me encontrar tão de repente quem escreveu isso e por que? qual o ponto de me chamar desse jeito? eu tô ficando nervoso mas parece que eu não tenho escolha a não ser dar uma olhada não, Makoto what the fuck você foi chamada no meio da luz pra tá legal parece que não temos escolha então vamos ver quem foi que nos chamou eu tô ficando nervosa eu tô ficando nervosa